Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre os quadrinhos, mangás, filmes, séries, várias coisas aqui, vamos lá então, vou começar mostrando para vocês o mangá que eu voltei a ler, né, já que terminamos aí todos os volumes publicados de Berserk, eu resolvi, minha gente, pegar um mangá cujos cinco primeiros volumes eu já li umas cinco vezes, sem brincadeira, eu nunca passo do quinto volume, não porque eu ache este mangá ruim, muito pelo contrário, acho maravilhoso e não quero que acabe, só que eu já tô nisso aqui, ó, nesse loop infinito de ficar relendo os cinco primeiros volumes há, sei lá, cinco anos, olha só, esse meu primeiro volume aqui, ó, é de 2016, estou falando de Full Metal Alchemist, gente, pelo amor de Deus, agora vai, hein? Então, eu reli os primeiros cinco volumes, esse primeiro volume aqui, na época, ó, vinha com essa Dust Jacket, né, como é que a gente chama isso em português? É luva, né? Essa proteçãozinha, vocês sabiam que isso aqui é só uma proteção para o livro? É que hoje em dia as editoras que fazem, né, seus livros com isso aqui, fazem uma arte, né, deixam o negócio todo bonitão, mas a única função disso aqui é não amassar o livrinho que está dentro, tá? E como o próprio nome em inglês diz, né, Dust Jacket, né, é uma proteção contra pó também, contra poeira. Passado o momento cultura inútil, vamos ao mangá, não é mesmo? Bem, minha gente, eu acredito que todo mundo que esteja vendo esse vídeo agora já conhece Full Metal Alchemist, eu sei que o anime também é famoso pra caramba, e caso alguém aí não conheça, ó, já vou deixar os links para esses cinco primeiros volumes na descrição deste vídeo, porque me parece que Full Metal Alchemist nunca sai do prelo, o que é maravilhoso, não é mesmo? Então, pra quem quiser começar aqui a ler esse mangá incrível, vocês ainda vão encontrar aí com facilidade os primeiros volumes, mas então, Full Metal Alchemist. É a história desses dois guris aqui, ó, o Ed e o Alphonse. O Ed é um alquimista federal, que significa só lendo mangá mesmo, minha gente, mas então, ele é um alquimista que trabalha pro governo, vamos deixar assim. O irmão do Ed, aqui, o Alphonse, como vocês podem ver, tá ali numa armadura, certo? Mas isso aqui não é exatamente uma vestimenta, ele é aquela armadura, a armadura é vazia por dentro, né? Como é que esse menino foi parar ali? Nesses primeiros volumes você vai descobrir, mas então, eles tentaram trazer a mãe de volta, né? Os dois são órfãos. O pai abandona a família, o pai também era um alquimista, deu uma sumida aí no mundo, e a mãe ficou cuidando das duas crianças sozinha, só que ela adoece e morre também. Eles passam a ser cuidados por pessoas ali da vizinhança, né? Uma cidadezinha no interior do interior e tá tudo bem, as crianças são muito bem tratadas por ali, não é uma história tão triste assim do ponto de vista de como essas crianças se desenvolveram. Mas a questão é que o pai vai embora e deixa os livros de alquimia em casa, e as crianças começam a ler tudo aquilo e a se interessar pelo assunto, e quando a mãe morre, é aí que eles vão estudar tudo aquilo com mais afinco ainda. Por quê? Porque eles acham que dá pra usar a alquimia pra trazer a mãe de volta. Eles tentam fazer isso, algo dá muito errado, e é assim, então, que eles acabam ficando desse jeito. É lógico que essa história é contada com muito mais detalhes aqui nesses cinco primeiros volumes, mas então, o Ed é um menino baixinho, só que não diga isso pra ele, que ele vai ficar muito chateado, não é mesmo? Ele já tem ali seus 15 anos. O Alfonso, se eu não me engano, tem 12. E ele é chamado de Full Metal Alchemist, ou Alquimista de Aço, porque ele usa um braço mecânico, que eles vão chamar de Auto Male. Quem cria esses braços mecânicos que são sensacionais é essa menina aqui, a Winry, que é uma amiga de infância dele. Então, ela vive com a avózinha aqui, mas é meio que você vir como a avózinha dos dois aqui também. E os personagens são todos maravilhosos. Gente, que mangá delícia de se ler. Mas assim, tem algumas coisas muito pesadas aqui no meio. Não é à toa que esse mangá é indicado para 14 mais, tá? Lembra do Berserker? O Berserker era 18 mais, esse aqui é 14 mais. Porque tem algumas coisas muito pesadas e muito tristes em alguns desses volumes. Apesar do alívio cômico em diversos momentos. Então, nesses cinco primeiros volumes, já acontecem algumas coisas, assim, que vão acabar com você. Aliás, acabam comigo toda vez que eu releio. Por exemplo, no volume 2, você tem a história de um outro alquimista que vai usar a própria família para fazer experimentos. É um negócio, assim, horroroso. O objetivo dele é fazer uma quimera que fale. E num dado momento, ele consegue fazer uma que fale mesmo. Só que a única coisa que ela diz é quero morrer. E dali a um tempo, ela realmente morre. Então, assim, as pessoas acham muito mais maravilhoso o fato dele ter conseguido fazer uma quimera que fale do que tentar entender por que ela quer morrer. Bem, é uma história triste para caramba que vai acontecer aqui nesse segundo volume. No quarto volume, se não me engano, tem um personagem que é muito legal que é um dos, né, agentes do governo ali que lidam com os alquimistas federais e tudo mais que é um cara que ama a família e, assim, ele liga para o chefe dele para passar algum recado importante e ele fica lá contando as histórias da filhinha, da esposa que fez um não sei o que lá. Bom, é um cara super amoroso, né, super legalzão mesmo mas vai acontecer alguma coisa com ele aqui também que vai te deixar mal durante a leitura. Então, assim, é uma história de aventura é a história de desenvolvimento desses dois, né adolescentes, então, assim é uma coisa muito maravilhosa que esse garoto aqui de 14, 15 anos já seja um alquimista federal e com a fama que ele tem é considerado um dos melhores, se não o melhor porque, assim, a busca deles agora, né indo atrás de outros alquimistas federais é conseguir devolver o corpo para o Alfonso esse irmão que agora é uma armadura será que isso é possível, né será que eles vão conseguir atingir esse objetivo? eu não sei, porque todas as vezes que eu começo a ler esse mangá eu paro no volume 5, não é mesmo? mas tudo será diferente a partir do mês que vem, minha gente se tudo der certo no vídeo de quadrinhos e mangás a gente conversa sobre os próximos volumes de Fullmetal Alchemist aqui neste canal vamos desencantar este mangá maravilhoso gente, sério se alguém aí ainda não conhece Fullmetal Alchemist você precisa conhecer esses personagens é um mangá muito bom e não me entendam mal o peso, o drama que vocês vão encontrar aqui nesse mangá estão na medida não tem nada aqui para te chocar não tem nada gratuito, ó mangazinho sensacional esqueci de dizer o nome do mangaká, né esse aqui é o Hiromu Arakawa legal demais, gente vamos ver se eu convenço mais alguém aí e a Relé foi o Metal Alchemist junto comigo também então tá, depois disso eu li mais um volume de Julia Kendall chegamos então ao volume 8 e esse volume aqui já foi um pouco diferentão, né aqui nós temos um caso que vai acontecer numa reserva indígena dentre os silks, né você tem ali alguns nativos, né norte-americanos que não estão contentes com a forma como as coisas estão acontecendo dentro daquela reserva você tem ali algumas organizações criminosas utilizando aquela reserva, digamos assim de uma forma inapropriada, não é mesmo? e um desses moradores, né que tá bem de olho nisso que tá acontecendo, né vai tentar fazer uma denúncia e vai ter a família inteira morta então você tem a polícia junto com a Julia ali tentando resolver esse caso eles vão até lá então é meio que uma história de Velho Oeste ou algo assim o interessante nessa história é que Julia Kendall vai encontrar o amor num lugar bem provável mesmo mas assim o que me deixa impressionada nessa HQ, gente é o roteiro é tudo tão amarradinho aquilo que eu sempre falo pra vocês parece que você tá vendo um episódio muito bem bolado de alguma série aí longa que você acompanhe e essa mudança de ambiente, né essa saída da cidade grande pra essa reserva indígena achei bastante interessante também foi muito bem trabalhado ó, seguimos aqui na leitura de Julia Kendall e tá tudo jóia aí na sequência eu encontrei aqui em casa uma HQ que tem tudo a ver com um dos livros que foram lidos e resenhados aqui no canal este mês que foi Os Sertões do Euclides da Cunha eu encontrei no meu armário de quadrinhos e mangás um presentão que eu ganhei do Wendell já tem bastante tempo Wendell eu não sei nem se você se lembra de ter me enviado aqui essa HQ de Os Sertões essa HQ faz parte dessa coleção Grandes Clássicos em Graphic Novel de uma editora que eu acho que nem existe mais chamada Desiderata ou não sei se isso aqui é um selo de alguma editora maior ah, ó, aparentemente é o selo de quadrinhos da Nova Fronteira bem como já faz muito tempo que eu não vejo novos volumes saindo dessa coleção aqui acho que a Nova Fronteira não investe mais em quadrinhos, hein mas enfim, dessa mesma coleção eu já comentei com vocês mais uma vez inclusive o Alienista do Fábio Mun e do Gabriel Barr que é maravilhoso então, Os Sertões vai na mesma linha aqui você tem também a história da Guerra de Canudos e a história de Antônio Conselheiro Antônio Conselheiro, como eu não poderia deixar de ser é o personagem principal da HQ inclusive a HQ, ao contrário do livro não começa com aquela descrição do ambiente depois a descrição do homem depois a descrição da luta não, aqui você tem a história começando pelo dia em que o Antônio Conselheiro sofre ali uma desilusão amorosa sua esposa estava tendo um caso com outro rapaz da vizinhança ele pega os dois no flagra resolve ali aquela situação da pior forma possível e sai, mundo afora como um andarilho e vai se tornar esta figura aqui, ó aliás, essa página toda vai mostrando a transformação do Antônio Conselheiro cara, a história de Os Sertões está muito bem resumidinha aqui, viu é que você perde muita coisa vocês já viram meu vídeo sobre Os Sertões? não deixem de ver mas você tem aqui, ó boa parte dos momentos principais do livro sendo retratadas então você tem ali como a opinião pública foi sendo formada pelos jornais da época a respeito do que estava acontecendo em Canudos você tem ali as reuniões, né, dos militares, né, vendo ali o que é que eles podem fazer para resolver essa situação o quanto antes você tem as viagens que foram feitas, né, dos soldados que saíram do sul e do sudeste rumo a Canudos, ó e algumas cenas de batalha também olha, que HQ bacana e a história se encerra também mostrando o que aconteceu com Antônio Conselheiro, né para quem quer conhecer um pouquinho da história dos Sertões mas ainda não se sente preparado para pegar o livro para ler, ó acredito que essa coleçãozinha não tenha tido continuidade mas vocês devem encontrar com facilidade em Cebos por aí ah sim, eu não disse quem são os artistas, né você tem essa adaptação feita por Carlos Ferreira e Rodrigo Rosa fica aqui a recomendação zaça para vocês não deixem de ver meu vídeo sobre os Sertões, hein bem, na sequência eu peguei o último chabutê que saiu pelo Pipoca e Nanquim que é o Yellow Cab gente, aqui o que nós temos é o seguinte é a adaptação de um romance francês que eu não conheço então eu não posso opinar a respeito da adaptação mas nós temos a informação aqui, ó baseado no romance de Benoit Coen provavelmente o título do livro também é Yellow Cab e se não me engano, tá, vocês me corrigem aí nos comentários tem uma adaptação para o cinema já dessa história o que nós temos aqui é o seguinte em Nova York temos então o nosso personagem principal que é um cineasta ele meio que faz tudo no cinema acho que ele já atuou, escreve roteiros e tudo mais e ele tá pensando então num próximo roteiro tá lá conversando com um amigo dele ele decide que vai ser uma boa escrever uma história a respeito de um taxista já falei pra vocês que esses caras são franceses? então eles não são americanos, eles são imigrantes, né? então para compor essa história a respeito de um taxista ele resolve que vai ser uma boa ele mesmo se tornar um taxista durante um tempo e aí o que nós temos aqui nessa HQ é todo o processo longo a gente acha que burocracia aqui no Brasil é o fim do mundo e que é só aqui que o negócio é periclitante mas não para se tornar um taxista em Nova York gente, é quase um ano aqui de procedimentos e cursos e documentação que precisa ser providenciada ainda mais para uma pessoa que não é nativa você tem um francês aqui tentando se tornar um taxista em Nova York então tá, acho que essa HQ aqui vai ser bem interessante para alguém que esteja aí pensando em ir para os Estados Unidos e se tornar um taxista você vai ter aqui todos os pormenores olha isso, a HQ passa páginas e páginas te contando todo o procedimento aí pelo qual ele precisou passar para se tornar um taxista e ele finalmente consegue ali um Yellow Cap vai trabalhar ali naquela organização e aí nós passamos então a acompanhar as viagens que ele faz então o primeiro dia é sempre muito difícil mas a coisa vai ficando um pouco mais fácil você vai acompanhando tudo isso e também os passageiros isso que é mais interessante aqui nessa história toda só que eu tenho a impressão de que essa que é a parte que mais me interessava nessa história toda afinal de contas eu não quero me tornar uma taxista nos Estados Unidos mas tudo bem, né? estamos sempre abertos para aprender coisas novas, não é mesmo? então, essa parte que mais me interessa nesse relacionamento do taxista com seus passageiros achei que foi rápida pra caramba mas é isso, ele vai contando essas histórias que aconteceram com ele enquanto ele foi ali um taxista em Nova York e também histórias que ele vai ouvindo de outros colegas, né? e é isso foi legal? foi? foi legal porque a gente gosta do Chabutê ele tem um jeito diferente de contar histórias, né? o roteiro também por mais que seja uma coisa assim ah, não quero saber nada sobre os taxistas de Nova York já vi Taxi Driver do De Niro já tá bom por mais que você pense assim você pega uma HQ dessa você vai ficar interessado de alguma forma aqui por essa história mas tá longe de ser meu Chabutê favorito, viu, gente? interessante até certo ponto mas é só isso e, bem se você amou Yellowcap, deixa pra gente nos comentários porque você amou esta HQ, tá certo? eu não detestei, não eu só achei... ok o filme lá do De Niro também mostra uma pessoa se tornando taxista em Nova York e não tem essa questão aí de ah, vamos pegar uma fila aqui pra pegar um carimbo pra levar no céu, sabe? desculpa, mas eu achei isso tudo muito chato muito bem aí no último vídeo de leituras em andamento você escolhe e tudo mais eu comentei com vocês que eu começaria a ler este livro aqui, ó na verdade é essa coleção do Robert Jordan chamada The Wheel of Time, né? A Roda do Tempo como esses livros estão esgotados em português já há muito tempo e aqui no Brasil nós só temos até o volume 6 eu resolvi começar a leitura em inglês mesmo e dar continuidade e eu comecei por um volume que eu acho que não tem tradução aqui no Brasil, não que é o New Spring, né? que seria ali o livro zero dessa coleção por quê? porque ele é um prequel ele foi escrito muito depois mas ainda assim ainda foi escrito pelo próprio Robert Jordan e, gente... olha essa figura do Robert Jordan porque esses autores de fantasia fazem isso, né? a gente está acostumado a ver o Tolkien, né? todo bonachão, fumando um cachimbo aí aparece um Robert Jordan aí no meio, todo esquisitão bom, mas enfim pelo menos ele não é um Stephen King de pijama, né? eu tô brincando, gente mas eu achei no mínimo curiosa que essa figura é do autor mas enfim A Roda do Tempo é uma baita de uma coleção aí de fantasia que começou ali, sei lá, nos anos 80 talvez até um pouco antes disso a questão é que o autor desses livros falece antes de sua completude este é o nosso medo com relação ao George Martin, não é mesmo? que ele faleça antes de terminar ali de escrever os livros das crônicas de gelo e fogo, não é mesmo? pois é, este medo se concretizou aqui dentre os fãs da Roda do Tempo só que o que que fizeram, né? esse rapaz aqui antes de morrer tinha deixado diversas anotações para os seus próximos volumes e para a completude da série então a família, os editores e tudo mais passaram a incumbência de terminar esta série para um rapaz chamado Brandon Sanderson Sanderson bom, enfim é esse rapaz aí que escreve esses livros de Mistborn ele é muito famoso nesse mundo da alta fantasia, né? como são conhecidos aqui esses livros e até onde eu sei ele fez um excelente trabalho não vejo ninguém reclamando no final da Roda do Tempo a questão é que a gente voltou a ouvir falar bastante dessa série porque vai ter uma série de TV aí em algum desses streamings que eu já perdi, sei lá o fio da meada eu não sei se vai ser na HBO eu não sei se vai ser na Netflix não sei mas vai ter uma série sobre a Roda do Tempo então voltou-se a falar sobre essa série a própria editora brasileira que cuida dessa série já prometeu aí dar continuidade e aí eu me lembrei dessa série e falei tá ótimo, vou começar a ler então e aí eu resolvi fazer um caminho estranho eu resolvi começar pelo prequel que foi escrito, sei lá ó, o autor falece em 2007 e este livro aqui é de 2004 aparentemente a ideia do autor do livro era criar algumas trilogias de prequels né, pra sua história principal é aquela coisa de expansão de universo, né? mas infelizmente ele não teve tempo pra isso aqui então nós temos o que é considerado o livro zero dessa série porém a gente sabe aí que alguns fãs recomendam que se leia isso aqui depois do volume 6 ou depois do último volume escrito pelo Robert Jordan ou até mesmo depois do término de toda a série incluindo os livros do Brandon Sanderson então assim, você vai ver de tudo por aí eu decidi começar pelo livro zero porque olha só eu não sabia absolutamente nada sobre a série eu só sabia que era uma baita de uma história de fantasia que todo mundo ama então pra mim sinceramente não está fazendo a menor diferença né, a ordem dos fatores aqui é lógico que a série eu vou pegar do 1 ao 14 e vambora, né? mas então ah, você não vai entender o universo que foi criado não entenderia nas 100 primeiras páginas do volume 1 também eu sou aquele tipo de pessoa que demora pra entrar, né? pra comprar a ideia desses universos novos criados não só em livros de fantasia mas também em ficção científica eu levo um tempo e eu prefiro ler os livros antes de começar a ver uma série ou de ver uma adaptação pra cinema porque eu quero criar aquele mundinho na minha cabeça e o que nós temos aqui por enquanto, né? eu estou na página 98 eu vou começar o capítulo 6 ainda então nós temos o desenvolvimento de uma personagem chamada vocês vão me perdoar a pronúncia mas eu vou colocar o nome dela aqui na tela Moiraine Moiraine a Moiraine faz parte de uma ordem de sacerdotisas uma coisa assim, tá? elas vivem confinadas em uma construção ali semelhante a um mosteiro ou algo do tipo, né? um convento e essas moças estão ali para se desenvolverem, né? e para se tornarem o que eles vão chamar aqui de devia até anotar tudo isso, não é mesmo? então o objetivo dessas moças é se tornarem ali, ó Aisedai Aisedai é o topo, então, dessa organização aí de mulheres sacerdotistas elas têm algum tipo de dom e elas estão ali pra se desenvolverem, não é mesmo? essa história se passa vinte anos antes do início da Roda do Tempo então, acredito que personagens que apareçam ali na série, né? no grosso da série estejam aqui representados em sua pós-adolescência em sua juventude é o comecinho do desenvolvimento dessas personagens então, o primeiro capítulo da conta de um rapaz chamado Lan que é um guerreiro eles estão se preparando para alguma guerra aí que está para acontecer aparentemente é uma guerra muito importante da qual se fala também na Roda do Tempo como se fosse uma coisa do passado então aqui você vai, né? ter informações a respeito dessa guerra propriamente dita só que a partir do capítulo 2 nós acompanhamos a Moiane e assim o que está acontecendo ali naquele momento? uma das sacerdotisas gente, eu estou chamando de sacerdotisa mas não é bem isso é que eu fiquei durante a leitura aqui dos primeiros capítulos com a imagem que eu tinha de Avalon, tá? com a Morgana ali enfim las brumas de Avalon então elas ficam num lugar super protegido como se fosse a Valon mesmo, tá? então como eu ia dizendo uma dessas sacerdotisas aqui no comecinho vai fazer uma previsão né? ela vai ter ali um momento de visão em que ela vai ver o renascimento do dragão então você sabe que existe uma luta entre o bem e o mal em algum momento o mal venceu e houve uma cisão no mundo com o renascimento desse dragão você tem uma criança nascendo que poderá ser ali um salvador aparentemente uma de suas missões é quebrar o mundo novamente porém esta será uma quebra benéfica para todos portanto uma quebra do bem, não é mesmo? então é isso o que está acontecendo aqui no comecinho deste livro é toda uma movimentação tanto dessas mulheres sacerdotisas como dos homens que estão ali envolvidos na guerra também para encontrar esta criança então no momento em que eu parei aqui a leitura as sacerdotisas estão se movimentando para fazer meio que um censo então elas vão atrás das mulheres que acabaram de ter bebês com a desculpa de fazer um registrozinho mas na verdade elas estão em busca do escolhido da vez aqui dessa história, tá certo? mais ou menos isso para quem já leu aí a roda do tempo vocês devem estar me ouvindo falar e pensando assim poxa Tatiana não faz ideia ainda de quem é Lan de quem é a Moiraine me parece que num dado momento aqui deste livro os dois vão se encontrar e gente é uma série de 14 livros contando com este aqui são 15, tá? um dia a gente chegar lá, não é mesmo? estou gostando da história estou gostando bastante da escrita é bem fluida não é um livro que subestime o leitor mas também não é nada não é nenhum bicho de sete cabeças eu estou ainda com uma certa dificuldade de construir este mundo aqui de entender direitinho o que é esta roda do tempo mas também pelo amor de Deus eu estou nas primeiras 100 páginas de um negócio infinito praticamente, certo? me contem aí nos comentários se vocês já leram a roda do tempo se fez sentido alguma dessas coisas que eu falei a respeito aqui do comecinho deste livro se vocês já leram este livro também e é isso pessoal nos próximos vídeos eu vou fazer esses breves comentários aí sobre como anda a leitura acho que até o mês que vem eu já termino este aqui e já começa o volume 1 da roda do tempo mesmo vamos seguindo, não é mesmo? então é isso pessoal agora vamos aos filmes e séries assistidos por aqui no último mês bem, nós terminamos de assistir uma série que eu já tinha comentado com vocês chamada Your Honor que está no streaming da Paramount que é ligada ao Prime da Amazon só que eu acho que você precisa pagar R$19 a mais ali para ter acesso aos filmes e séries da Paramount como a gente assina vivo aqui em casa a gente meio que tem essa assinatura aí como um brinde, né? enfim, vejam aí se vocês também não têm acesso a Paramount mas então o Your Honor como vocês estão vendo aqui pela capinha da série, né? é com aquele ator sensacional do Breaking Bad o pai do Malcolm o dentista do Seinfeld enfim esse cara aí ele é um juiz cujo filho, né? sofre um acidente de carro culpa dele mesmo, né? e nesse acidente ele bate num garoto que estava numa moto e esse garoto morre só que ele foge do lugar ele fica apavorado e foge dali calha que o garoto morto é o filho do maior traficante da área o maior bandidão da área essa é uma história que se passa em New Orleans hoje em dia e você vai acompanhando como é periclitante aí a situação com relação a tráfico violência e etc ali naquela região e você tem esse juiz que era corretão até então só que dadas as circunstâncias ele precisa proteger o filho e assim a série é aquele tipo de série bola de neve em que a situação só vai piorando então ele vai tentando ajudar o filho tramando algumas coisas ali que parece que vão dar muito certo só que não tudo que ele tenta fazer para proteger o filho só piora a situação então por exemplo eles tentam dizer que o carro foi roubado no dia em que houve o acidente então não era o filho dele que estava dirigindo o carro só que aí o rapaz que vai levar a culpa por esse roubo do carro vai ser assassinado dentro da cadeia quem mata é o irmão da vítima outro filho do traficantão lá que estava preso ele dá um jeitinho ali na cadeia de ter um encontrinho com esse cara que supostamente matou seu irmão e aí você já viu né então você está vendo vai aumentando essa bola de neve e assim essa bola de neve vai rolar até o último minuto do último episódio quando acaba a série você fica assim putz grila não tem jeito é um negócio assim não há esperança para a humanidade mas vou dizer uma coisa para vocês o menino aí que é o filho do juiz é das figuras mais irritantes que você vai ver em seriados hoje em dia pelo amor de deus ou moleque para fazer besteira então esse garoto na série toda é bastante irritante mas a série vale pela trama e pela como é que vamos dizer a gente acompanha então esse juiz se transformando do cara corretão para o cara que vai se envolvendo na merda cada vez mais ali para resolver o problema do filho e não vou contar para vocês o final da história vejam lá uma minissérie né deve ter sei lá uns 10 episódios depois a gente assistiu uma coisa levezinha né uma coisa maravilhosa chamada cobra kai gente sério uns meses antes a gente assistiu aí os três filmes do karatê kid e aí existe essa série que começou pelo youtube né e depois foi para netflix que vai contar a história dos personagens do primeiro filme tá isso é importante só que agora mais velhos né então agora eles são pais de adolescentes na idade que eles tinham no primeiro filme só que o foco nessa série é no personagem que era meio que o vilãozinho do primeiro filme né que é o garoto que vai lutar contra o daniel san então ele é o louro fortão da escola né o lutador de karatê né todas as meninas pagam pau para ele aquela coisa toda e ele é um bully né ele fica enchendo o saco do daniel san durante o filme todo e isso vai ser resolvido né com a intervenção de mr miyagi em uma competição de karatê e aí assim o louro vai lutar muito sujo né porque afinal de contas o treinador dele era um cara que não era boa coisa mas no fim das contas daniel san tá lá todo quebrado e consegue vencer certo e no finalzinho né você tem o louro meio que se redimindo né indo lá apertar a mão do daniel san aquela coisa toda o filme meio que termina assim e aí nós temos então sei lá 20 anos depois o louro vivendo ainda nos anos 80 ouvindo as mesmas músicas usando as mesmas camisetas dirigindo o mesmo carro então a gente vai vendo como aquele menino riquinho hoje em dia é um cara assim que a gente nem sabe como é que ele vive direito ele vai fazendo uns bicos aqui e ali ele tem um filho adolescente também que não vive com ele né ele é separado da esposa e aí você vai acompanhando aí esse menino que se tornou meio que um fracassado enquanto daniel san é um super vendedor de carros olha só cara a imaginação das pessoas é maravilhosa mas então super bem sucedido ele é um sei lá das famílias mais ricas ali da região e ele agora tem uma filha tem um filho pequenininho também que mal aparece na história mas enfim a questão aqui é a seguinte pra tentar dar uma guinada na vida o louro resolve reabrir o cobra kai que era ali a academia né enfim onde ele aprendeu a lutar karatê então ele reabre aquilo só que a ideia dele é mudar a filosofia do cobra kai né aquela coisa de não ter misericórdia né lutar de qualquer ganhar de qualquer jeito né enfim lutar sujo foi o que ele aprendeu na adolescência né não ele quer fazer a coisa certa agora e seu primeiro aluno é um menino muito parecido com o daniel san do primeiro filme então é bacana você ir acompanhando a amizade dele com esse menino as brigas que ele continua tendo com o daniel san também então assim só que agora no mundo dos adultos cara que série divertida e você tem também participação especial de todos aqueles personagens que fizeram parte do primeiro filme principalmente mas dos outros dois também tudo muito bem amarradinho na história sabe esses personagens simplesmente não vão aparecer ali na série de tv não eles vão ter uma traminha muito bem bolada e é aquele tipo de série gostosinha de assistir bem humorada engraçadinha sabe aquele tipo de série para você assistir depois de uma coisa muito pesada tipo your honor então e uma das coisas mais bacanas nessa série também é que eles não estão nem aí para o politicamente correto então assim eles fazem muita piada principalmente o louro né eles fazem muita piada com o politicamente correto de hoje em dia que na época deles você vai vendo esse choquezinho de gerações aqui que eu achei bacana pra caramba também cara que série bacana comecem a ver tenho certeza que vocês não vão conseguir parar são episódios curtinhos de 20 minutos mas tá e na sequência a gente assistiu uma série da HBO chamada The Undoing é uma série com a Nicole Kidman e com o Hugh Grant essa série é meio que um thriller familiar então tem alguma coisa acontecendo existe um segredo naquela família a história vai se desenvolvendo para se tornar um drama de tribunal você tem uma jovem muito bonita que aparece morta essa jovem de alguma forma estava envolvida com o marido da Nicole Kidman será que os dois tiveram casos será que foi o marido que matou aquela moça enfim é esse tipo de história só que filmado de um jeito bastante interessante né o ritmo da história é bastante interessante também de se acompanhar sei lá se você gostou de Big Little Lies acho que você vai gostar dessa série é mais ou menos naquele estilinho ali uma série de investigação mas dentro de um núcleo familiar mesmo e lógico você tem a polícia investigando aquele caso também mas tudo meio que vai se resolver dentro da própria família é interessante também é uma minissérie você vai acompanhando o desenrolar ali das investigações e é aquele tipo de série que você fica pensando assim cara quem foi que matou aquela mulher será que foi o marido mesmo em alguns momentos você vai começar a achar que foi a própria Nicole Kidman chega um momento que você começa a achar que foi o filho deles né um adolescentinho que pode ter matado lá aquela mulher descobriu o caso do pai bom enfim pois é esse tipo de série eu acho bacana de vez em quando mas é uma série super bem produzida também bacana acho que vale a pena se você gosta desse tipo de história acho que vale a pena dar uma olhadinha e por fim a gente assistiu uma sériezinha também da HBO chamada Love Life é com aquela menina do crepúsculo não a principal a amiga da principal esqueci o nome dela sériezinha de jovens em Nova York né fazendo muito dinheiro e fazendo besteira na vida a personagem principal que é essa menina do crepúsculo tem sérios problemas de relacionamento mas ela está louca para arrumar alguém então assim a cada episódio ela está com uma pessoa diferente então é aquele tipo de série para você acompanhar os dramas dos jovens de hoje em dia não tem nada demais não é nenhuma maravilha mas é aquele tipo de série também leve não exatamente engraçada mas assim são episódios bem curtinhos e você vai acompanhando aí as presepadas dos jovens tentando encontrar o amor em Nova York nada demais mas é aquele tipo de sériezinha que você pode colocar para assistir sei lá quando você estiver jantando e basicamente é isso em termos de filmes a gente viu também dois filmes por indicação de vocês no mês passado nós assistimos um filme chamado The Endless que é um filme esquisitão sobre uma seita num lugar estranho e você tem duas pessoas que fugiram daquela seita um irmão mais velho e o irmãozinho enfim esse irmão mais velho pega o irmãozinho sai correndo dali só que um belo dia esse irmãozinho começa a ter uma certa saudade daquele lugar e ele quer simplesmente ir lá visitar aquelas pessoas afinal de contas ele passou a infância ali e ele vai para lá visitar aquelas pessoas e o irmão mais velho se sente na obrigação de ir junto coisas muito erradas vão acontecer nesse lugar agora que eles estão voltando e é isso um filme esquisitão aquele tipo de filme que você tem que ficar prestando atenção nos detalhes criando aí suas teorias do que é que pode estar acontecendo naquele lugar vocês lembram desse filme? pois então e aí vocês me disseram que existem outros dois filmes que fazem parte do mesmo universo aí foi feito pelos mesmos criadores enfim então nós acabamos assistindo primeiro o Spring que não tem exatamente a ver com aquele filme mas é do mesmo pessoal também dos mesmos produtores e é a história de uma moça que é meio que um monstro mitológico então assim ela vai passando por um processo de evolução ao longo dos milênios né e vai se adaptando ao novo ambiente só que ela só pode ficar por um determinado período de tempo ali naquela vida e ela precisa se alimentar de outros seres humanos para continuar tendo aquela aparência que ela tem hoje em dia num dado momento ela precisa engravidar porque é através da gravidez que ela vai conseguir né dar continuidade à própria vida é um negócio maluco gente mas enfim vendo o filme ele vai até fazer um pouco de sentido tá para que ela engravide ela precisa se apaixonar por alguém ou na verdade fazer com que alguém se apaixone por ela enfim então você vai acompanhando a história desse moço que acabou de perder a mãe tá meio que perdido na vida resolve pegar todo o dinheiro que tem e ir pra Europa ele vai parar na Itália e lá ele vai encontrar essa moça essa moça vai olhar pra ele vai ver que ele tá ali né meio fragilizado e consegue ali seduzi-lo digamos assim para conseguir seus objetivos não é mesmo? basicamente é esse o plot da história você entendeu? nem eu me entendi aqui contando essa história pra vocês mas tá confia enfim o filme não é nenhuma maravilha do cinema mais uma vez mas ele é interessante é aquele tipo de filme que sei lá você vê que o cara raspou a poupança dele e conseguiu fazer aquele filme entendeu? os efeitos especiais são assim pelo amor de Deus mas assim ao assistir esse tipo de filme você precisa desligar a chavinha da descrença né? então você precisa entrar com a suspensão da descrença e também comprar aqueles efeitos especiais do jeito que estão ali tá? senão não vai funcionar é melhor você não assistir esse filme você vai ficar rindo o filme inteiro e a história em si é interessante a história dessa monstra mitológica é interessante e o outro filme que também faz parte aí desse mesmo pessoal é um filme chamado Resolution esse sim tem ligação direta com o The Endless no Resolution você tem apenas a história de um cara que leva uma vida muito pacata com a esposinha que agora tá grávida e tudo mais a vidinha dele tá andando né? só que a vida do melhor amigo dele não está andando muito pelo contrário ele é um toxicômano que tá ali passando por um perrengue ele se enfiou também no meio do mato lá naquele mesmo lugar da seita do filme anterior tá vivendo ali numa cabana muito bem esse rapaz um belo dia recebe umas imagens desse amigo né? ele acha que o amigo fez tipo um vlog e mandou pra ele nessas imagens ele vai ver que o amigo tá em situação periclitante então ele se vê na obrigação de ir até lá tentar ajudar esse amigo é o melhor amigo dele né? então ele vai até lá pra tentar convencê-lo a levá-lo pra uma rehab ou algo assim e o cara não quer ir de jeito nenhum então o que que ele faz? ele prende o amigo com algemas mesmo ali dentro daquela cabaninha e vai fazer a desintoxicação desse amigo na marra a história é essa só que cara, coisas muito estranhas vão começar a acontecer ao redor deles ali naquele ambiente esquisito onde acontece aquela seita do primeiro filme e o final deste filme aquele tipo de final que você fica assim cara, pelo amor de Deus o que foi isso? então no final do filme você entende que aquilo ali já tinha acontecido anteriormente só que dessa vez né? do filme que você tá acompanhando as coisas não dão certo de novo e você tem aqueles personagens implorando pra tentarem mais uma vez pra quem é que eles estão implorando isso? não sei é um mistério vocês vão ter que ver esse filme aí e fazer de novo aí as teorias pra tentar entender o que é que tá acontecendo com essas pessoas esses dois personagens, esses dois amigos aparecem de alguma forma eles são personagens do The Endless o curioso é que esse filme Resolution é anterior é o primeiro filme desse pessoal aí é um filme de 2012 se não me engano então acho que vale mais a pena assistir o Resolution depois o The Endless ou vice-versa a ordem não vai interferir e o Spring é uma coisa separadinha mas são filmes interessantes pra quem gosta desses filmes assim que você precisa ficar montando quebra-cabeça entender o que tá acontecendo uma coisa meio lost se você gosta desse tipo de história acho que você vai gostar bastante enfim, se não gostar não tem problema desculpa aí tá? mas é isso então pessoal esses foram os filmes e séries assistidos durante o mês de agosto de 2021 deixe aí nos comentários suas recomendações vocês viram né que esse mês a gente seguiu duas recomendações de vocês aí não é mesmo? mas é isso então antes de encerrar esse vídeo gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal vocês já estão vendo aqui ao lado os nomes de todos eles na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram também caso você também queira se tornar um apoiador do TLT dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo e é isso então a gente se vê nos próximos vídeos do canal um beijo grande e até mais tchau 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 tchau